Porque Três Lagoas ainda está em alerta para os casos de dengue. Para combater o alto índice de infestação, foram instalados armadilhas para capturar os mosquitos, né? Que transmite aí a dengue e outras doenças. A ação, ela faz parte de um projeto onde a Secretaria Municipal de Saúde definirá novas estratégias contra a dengue. A nossa equipe de reportagem acompanhou esta ação. A armadilha é um pote com uma palheta. Várias delas foram instaladas em diversos bairros de Três Lagoas para capturar ovos do mosquito Aedes aegypti. Os locais são estratégicos, sendo nos quintais de residência. No bairro Vila Nova, a nossa equipe acompanhou o trabalho dos agentes de endemias. De porta em porta, os servidores visitaram várias casas e estabelecimentos comerciais. A agente de endemias, Vera Lúcia, conversou com a nossa equipe e explica como é feita a instalação. Essa armadilha, a gente coloca ela a cada 300 metros, né? A gente aborda o morador, pergunta se ele aceita que a gente coloque na residência. E tem que ser colocado em uma área coberta, né? Que não pode tomar chuva, entrar água, nem mexer, né? Tipo assim, onde tem criança que mexa, cachorro, gato, essas coisas. E aí a gente coloca o levedo de cerveja, né? 1 ml, depois completa com 300 ml de água. E aí deixa lá no cantinho, né? E aí, daí 7 dias, a gente vai poder vir para recolher essa palheta que a gente coloca aqui e fazer exames para ver se tem os ovos do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, foram instaladas 352 armadilhas em todas as regiões de Três Lagoas. Alcides explica que os ovos coletados serão encaminhados para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Na semana que vem, na hora que fizer o sétimo dia, vamos retirar essas palhetas e encaminhar para o laboratório de entomologia, que vai fazer a contagem dos ovos e lançar em um sistema, que esse projeto é em parceria com o Ministério da Saúde, Fiocruz e a Secretaria de Estado de Saúde. Então nós vamos lançar em um sistema as informações por armadilha, quantos ovos foram coletados. Em 2023, Três Lagoas sofreu uma epidemia de dengue. De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro deste ano até maio, foram registrados 3.952 casos. Na última semana de maio, foram 271 casos. Seis pessoas morreram em decorrência da dengue somente no primeiro semestre deste ano. E com as informações, a Secretaria poderá definir uma estratégia para combater o transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus, como explica Alcides Ferreira. Conforme você pega o resultado dessas armadilhas, coloca no mapa, você faz o mapeamento, o próprio programa já vai dar um mapeamento dizendo onde tem mais aéreos e onde tem menos aéreos. E aí nós usaremos isso para definir nossas estratégias. Em todos os bairros de Três Lagoas, foram encontrados foco do mosquito Aedes aegypti. Mas três deles apresentaram alta incidência. Vila Piloto, Novo Oeste e bairro Paranapungá. E mesmo com a aproximação do inverno, onde as temperaturas são mais baixas e o clima seco, o município continua em risco para novos casos de dengue. O último levantamento RAP de índice para Aedes aegypti registrou 2,2% o percentual de infestação. Com certeza. Nós fizemos, graças a Deus, diminuir os casos. Nós já estamos com números bem baixos. O último Lira agora, na primeira semana de maio, ainda deu 2,2%. Ainda está na situação de alerta, pensando na infestação. Então, Três Lagoas não diminui as suas ações. Nós vamos continuar fazendo visita domiciliares casa a casa, fazer visita aos pontos estratégicos, fazer as ações educativas nas escolas, as reuniões do comitê. Toda essa gama de atividade será mantida.